Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchaliã, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, se é a tua primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade. Te peço uma oportunidade, clica aí no inscrever-se e na sequência já clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a e já peço, de antemão, para você que acabou de chegar e para você que já é da família Devaneios, que clica agora no like aí, que é importante para o nosso trabalho, é importante para dar relevância aqui ao nosso trabalho, ainda mais hoje, a mensagem que a gente vai transmitir hoje para todo mundo, que é, acho que é fundamental levarmos esperança, o quanto mais melhor, né? Aqui, na descrição desse vídeo, tem todas as nossas redes sociais, tem Instagram, Facebook, tem nossas formas de contato, tem meus contatos profissionais, tem o endereço do terreiro, os dias de gira, estamos respeitando ainda a quarentena, então, assim, não está acontecendo giras públicas, mas esperamos que isso passe no curto espaço de tempo, que logo mais a gente possa estar junto de novo. Pois bem, pois bem, qual que é o nosso assunto hoje? Você viu aí no título do vídeo, pois é, não existe ninguém imune ao vírus, não existe ninguém que esteja acima do bem e do mal, e eu, sacerdote religioso, embora isso não me conceda nenhuma, não me libere de nenhum problema terreno, eu tive, eu tive coronavírus, eu tive covid-19, e estou aqui para contar um pouco dessa história hoje. Então, vamos lá, vou começar do começo, é importante que você saiba que hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 25 de maio, hoje eu já estou plenamente curado, já estou imunizado, o que isso significa? Significa que eu adquiri a imunidade, ou seja, estudos dizem que eu não pego mais a doença, é como se eu estivesse vacinado, e também não transmito mais a doença, ou seja, para mim a vida é como se estivesse caminhando para a normalidade. Também aproveito para falar que a senhora Tia Leã e o bebê Tia Leã já fizeram também o exame, eu já vou falar qual é, e estamos aguardando o resultado, mas se eu tive, a chance deles também terem tido é gigantesca. Mas enfim, vamos lá, nossa última gira pública no terreiro foi no dia 7 de março, antes mesmo da exigência da quarentena, dos locais fecharem, enfim, nós antecipamos esse movimento e não fizemos mais gira no terreiro. Atumou uma atitude que julguei prudente para aquele momento, muita preocupação, enfim, então a gente resolveu parar as giras públicas, a última foi no dia 7 de março. Também nós ministramos um curso de práticas sacerdotais com aulas presenciais no terreiro. Também na semana do dia 7 de março já não fizemos mais a aula presencial. Pois bem, a vida seguiu, respeitando a quarentena, e eu não consigo falar em que momento que eu fui contaminado, mas eu suponho que tenha sido numa reunião que eu tive lá no escritório, tem um estalho de advocacia no Ipiranga, eu tive uma reunião no escritório com alguns clientes, enfim, e eu suponho que tenha sido lá. Essa reunião foi no começo da segunda quinzena do mês de março. Então, tudo bem, a reunião aconteceu, eu suponho, não tenho como dar certeza, precisar o que aconteceu, de fato, se é que foi lá ou não. A vida seguiu. No dia 20 de março, eu lembro, marcou muito bem essa data, porque me chamou a atenção um fato diferente que aconteceu comigo naquele dia. O dia anterior, eu estava bem no dia 20 de março, eu percebi que eu parei de sentir totalmente gosto e cheiro. Eu não sentia mais gosto e cheiro de absolutamente nada. Foi impressionante. Na época, não tinha ainda, não se falava que isso podia ser um sintoma do coronavírus. Então, eu associei a sinusite que tenho normalmente, mas achei estranho. Por quê? Eu falei, eu nunca tive uma sinusite desse tipo. Eu nunca perdi gosto e cheiro por absolutamente nada. Nunca aconteceu isso. E realmente é muito estranho você não sentir gosto. Eu que tenho o costume de passar um café todas as manhãs, não senti aquele cheirinho de café gostoso. Ou então, quando eu fazia defumação, seja aqui em casa, seja lá no terreiro, não senti o cheiro da defumação. Como é que pode? Pois bem, passei uns dias assim. Eu tive um dia, um dia, do dia 20 para frente, teve um dia que eu não estava legal, mas de ficar mais largado no sofá, de não ter pique para vir trabalhar aqui no escritório, de querer ficar um pouquinho mais deitado, mas durou exatamente um dia isso. Eu não tive nada. Não tive febre, não tive tosse, não tive coriza, absolutamente nada. Pois bem, quando começou a se falar que a perda do gosto e do cheiro também era um sintoma do coronavírus, eu entrei em contato com alguns médicos e um deles pediu, fez o pedido médico para que eu fizesse o teste, o teste chamado PCR do coronavírus. Esse teste é aquele cotonete que põe nas vias aéreas superiores, como eles falam. Então, põe na boca, põe no nariz e esse teste ele fala se você está naquele momento com o coronavírus. Eu fiz no dia 30 de março esse teste. Então, no dia 20 eu percebi os sintomas, eu comecei a ter os sintomas, no dia 30 eu fiz o teste PCR. O resultado demorou uns 4, 5 dias para chegar, quando chegou, chegou negativo. Então, dizendo que eu já não tinha mais o vírus. Me acalmou, enfim. E a vida seguiu. Na época não se falava muito ainda, ou eu não tinha acesso, à questão do exame sorológico, para ver a questão da imunidade e tal, enfim. E também tem os prazos que devem ser respeitados. Por favor, eu estou contando aqui, relatando a minha experiência, mas se você tiver a intenção de fazer, pergunta para o médico se faz sentido, relata prazos, que eu acho que é muito importante, porque o exame faz sentido de acordo com os prazos que você tem de sintomas, ou não, enfim. Então, saiu o resultado no começo de abril, negativo, a vida seguiu. Eu ainda não tinha retornado a sentir gosto e cheiro. Isso veio retornando paulatinamente, aos poucos. Inclusive hoje, o dia que eu grave esse vídeo é 25 de maio, eu posso dizer que eu não retornei ainda 100% o gosto e o cheiro. Então, tem vezes que, que o João, por exemplo, ele fala, ah, cheiro gostoso de comida. Eu não estou sentindo, né? Mas tudo bem. Já voltou, pelo menos 90%, já está de volta os dois. Já senti cheiro da defumação. Para mim é isso que mais importa. Aquele cheiro maravilhoso de terreiro. E aí começou a surgir essa história do exame sorológico, que é um exame que serve para que você veja se você, eu não sei, agora me perdoem se algum médico estiver assistindo, vou falar em termos leigos, mas eles fazem o exame sorológico, que é do sangue, né? O método que eu fiz é o da quimioluminescência, que dizem que é o mais atual que existe, é o mais moderno que existe. E ele detecta, são duas questões, o IgG e o IgM. Então assim, o IgG é se você apresenta o vírus neste momento, ou seja, se você o está transmitindo ainda. E o IgG, ele fala se você, por acaso, já detém imunidade contra o vírus. Então, eu fiz na semana passada, estamos no dia 25 de maio agora, na semana passada, eu fiz este exame, e no dia 21 de maio, eu recebi o resultado falando que eu não tinha, o IgM estava não reagente, ou seja, eu não tenho mais o vírus em mim, e o IgG deu reagente, com aquelas numerações, aquelas medidas de numeração, eles consideram de 0 a 1, pode ser que não tenha tido contato, de 1 a 2 teve contato, então assim, se a numeração lá der de 1 a 2, quer dizer que você teve contato, não tem jeito, a minha deu 7, então, como disse o médico, você não teve contato, você teve muito contato. Então, esse teste, esse exame, ele mostra que eu, na verdade, hoje estou imune a essa doença, ao COVID-19, existem testes ainda, existem algumas discordâncias aí no mundo da ciência, sobre quem está imune, se pode pegar de novo, se não pode, e na verdade, a grande, a corrente majoritária está dizendo que quem pegou de novo, foi que na verdade, não estava plenamente curado da doença, então o corpo não teve tempo de produzir esses anticorpos, o que não é meu caso, no meu caso, eu já tenho todos os anticorpos, em mim, tanto que já me coloquei à disposição dos médicos que me fizeram exame, se precisar de algum teste meu, precisar que eu doe sangue para fazer teste, para ver se ajuda a criar uma cura, uma doença, uma cura, uma vacina, eu estou totalmente à disposição, quero ajudar, quero que isso se resolva o quanto antes, e em tese, eu estou imune, penso que se eu estou imune, a senhora Tchalian e o bebê Tchalian também o estarão, não tem para onde correr, vamos aguardar o resultado chegar, mas qual que é o grande intuito desse vídeo? primeiro, eu estou bem, eu estou aqui, tranquilo, para mim, de fato, foi uma gripezinha, literalmente, foi uma gripezinha, então assim, nós entendemos e respeitamos a gravidade do vírus, respeitamos todas as, o distanciamento social, os dois metros, o álcool em gel, a máscara, então assim, que isso vire até uma cultura no Brasil, de respeito ao próximo, então, lá na frente, apresentou sintomas de gripe, já coloca uma máscara, limita você, né, vamos usar mais o álcool em gel, vamos melhorar os nossos hábitos de higiene, acho que isso é um aprendizado enorme para todos nós, também, é importante que você, passar para você que, considerando em que pese, que de fato é uma doença grave, ela não é uma doença imbatível, invencível, eu estou aqui, se eu tivesse que escolher alguém do meu terreiro, do meu círculo de amizades, das pessoas que eu convivo, para ter essa doença, eu não escolheria ninguém diferente de mim mesmo, então eu fico muito feliz por eu ter tido, por eu ter vivido, e de repente por eu ter superado, uma doença que talvez, algum próximo a mim, tivesse tido um resultado diferente, então, fico feliz que tenha sido em mim, essa questão, fico feliz que tenha passado, em nenhum momento, nós deixamos de ter fé, de ter esperança, de levar uma palavra adiante, isso é muito importante, então assim, no meio desse caos todo que se forma, nós continuamos, e continuaremos, levando uma mensagem de paz, de amor, de esperança, de que isso também passa, então meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza, a gente vai sair dessa, a gente vai sair fortalecido dessa, sairemos, espero, torço, peço a Deus, melhores, do que entramos, mais conscientes, mais respeitosos, mais unidos, na nossa doutrina, na nossa doutrina, no nosso fundamento, o nosso guia-chefe, disse, na festa de Emanjá, no ano passado, que quem regeria, nossa egrégora, esse ano, seria a mãe Emanjá, Emanjá fala, pela família, pela união, pelo respeito, e é o que a gente está tendo que redescobrir agora, coincidentemente ou não, tendo que redescobrir, a simbologia da família, a união, o amor dos familiares, estamos mais próximos da nossa família, de repente, hoje estamos com mais saudades daqueles familiares, que víamos eventualmente, para mim não é fácil, eu estou sem ver meu pai, desde março, são dois meses, que nós valorizemos isso, quando tudo isso acabar, que a gente esteja mais próximo da nossa família, que estejamos mais conectados à espiritualidade, a Deus, aos pais e mães orixás, aos nossos guias, nossos mestres, nossos mentores, eu tenho certeza absoluta, que em nenhum momento, eu fui desamparado, pelo Senhor Caboclo Satin Cruzilhadas, que me acompanha, a bênção meu pai, ele a todo momento, a fluidificou uma água, passou um banho, passou um chá, alguma coisa, mesmo que eu não tinha nem ideia, do que estava acontecendo, e amparou também, os filhos, e continuará amparando, se alguém tivesse que ter tido, que bom que tenha sido eu, porque a liderança é isso, é o exemplo, é a condução, e é assim que eu sempre fiz, e é assim que sempre farei, então meu irmão, minha irmã, é uma doença, óbvio que é, é grave, claro que é, existe, claro que existe, mas tenhamos fé, tenhamos muita fé, e tenhamos responsabilidade, e tenhamos a certeza absoluta, de que isso, também, irá, passar, isso vai passar, meu irmão, está na nossa mão, então por favor, leva adiante, leva adiante essa mensagem, leva adiante esse vídeo, eu estou aqui, graças ao pai, firme e forte, trabalhando, na vida seguindo, e eu tive, e eu sou um, dos curados, do Covid-19, assim como eu, quantos, que nem estes sintomas apresentaram, se por acaso, o João teve, se por acaso, a Silvana teve, eles não, não apresentaram nenhum sintoma, nenhum sintoma, quantos assintomáticos, nós não teremos, o ser humano é muito forte, muito forte, quantos assintomáticos, que não apresentaram sintoma nenhum, e já estarão imunes, ao coronavírus, quantos de nós, não teremos surpresa, amanhã, depois que não fizermos, algum teste, algum exame, e constatarmos, que já estamos, imunizados a essa doença, e é isso, que temos que acreditar, o problema, a doença grave, ela é a exceção, não é a regra, a regra, é uma doença leve, que vem, e vai embora, tenha fé, meu irmão, tenha esperança, não acredite, que o mundo está acabando, não entre nessa narrativa, cumpra você, meu irmão umbandista, leva sempre a mensagem, de amor e de esperança, mas se você estiver envolvido, nessa vibração, ruim, negativa, nessa vibração, que baixa a nossa imunidade, nessa vibração, às vezes de raiva, de rancor, de perturbação, de desesperança, como é que você vai conseguir levar, uma mensagem de amor, de esperança, de fé, leva, a bandeira branca, de pai Oxalá, meu irmão, minha irmã, para você, de outra religião, que está assistindo, tenha certeza, que a tua oração, tem força, para você, que não tem religião, e está aqui assistindo, está aqui, a minha própria natureza, a biologia, me curou, acredite naquilo, que você quiser acreditar, mas graças a Deus, eu estou aqui, e é isso, que a gente tem que levar adiante, eu hoje estou aqui, estou imunizado, já passei por isso, e rezo, peço, do fundo do meu coração, que Deus permita, que essa mensagem, consiga tocar um pouquinho, o coração de cada um de vocês, esse é o meu maior desejo, o meu desejo genuíno, e que, passemos por isso, o quanto antes, sem perder ninguém, próximo, rezando, pedindo ao Pai, sabendo, que ninguém vai antes da hora, também, tendo essa confiança, então, eram esses os meus comentários, do dia de hoje, se tiver dúvidas, deixa aqui, nos comentários, que a gente bate um papo sobre, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, a minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.